A campanha Papai Noel dos Correios 2023 foi lançada hoje em São Paulo. Realizada há 34 anos, a ação disponibiliza para adoção da sociedade cartinhas escritas por crianças matriculadas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras. Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação a fim de trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover a inclusão social.